No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo e vamos falar agora sobre Luizito Soares, a novela não acabou, temos um novo capítulo, Soares pode ficar no Grêmio em 2024 e ele falou sobre o seu futuro ontem numa entrevista à Federação de Futebol lá do Uruguai, então vamos falar sobre isso, mas primeiro quero falar para vocês da aposta ganha, Curizada vai na aposta ganha, te cadastra por lá, tu não vai te arrepender tá meu irmão, a aposta ganha é braba de verdade, de verdade e tu ganha 5 reais na hora, te cadastrou pela primeira vez aí no aplicativo irmão, 5 reais é teu, tá na conta, pode brincar à vontade, vai lá que com apenas 1 real tu faz apostas diretamente lá na aposta ganha, Então fecha lá com eles que tá tudo certo pra gente continuar com a parceria aqui, tamo junto? Bora lá, vamos falar então, um vídeo rapidão pra falar sobre Luizito Soares. Soares ontem deu uma entrevista para a Federação Uruguaia de Futebol, onde ele falou sobre a sua volta à seleção uruguaia e ele foi questionado também lá sobre a sua amizade com o Darwin Nunes, o uruguaio jogador do Liverpool, que ele tem bastante amizade, troca bastante ideia, diz também que está muito feliz pela sua volta e aí ele foi questionado também sobre o seu futuro, se ele pensa na Copa América no ano que vem E ele deixa em aberto, e nisso ele diz que ele só vai saber como serão, como vão ser os projetos dele aí na seleção uruguaia no ano que vem, porque ele não sabe ainda o seu destino, Ele deixou em aberto que depende do seu destino, por conta, obviamente, que se ele for para os Estados Unidos, ele já sabe que as chances são menores. Ele vai estar jogando no futebol dos Estados Unidos, o futebol que é um nível baixíssimo comparado ao futebol sul-americano. E, obviamente, estando aqui, o Marcelo Bielsa entende que o Soares com certeza renderia ainda para a seleção do Uruguaia, a seleção uruguaia. Com isso, com isso, deixa em aberto o seu futuro. O Soares ainda não está acertado com o Inter-Miami, pelo menos deu a entender isso nessa entrevista. Também tem aquela outra, vendo pelo outro lado da moeda, né, vendo um pouquinho fora da caixa. Também pode ser um jogo do Soares para despistar, para não ser questionado sobre o Inter-Miami, para não dar a entender que já está acertado. Também pode ser isso. Mas acredito que ele poderia ter falado até de uma outra forma, de uma outra forma, para não deixar tão em aberto assim. Então, o fator Marcelo Bielsa pode ser responsável pela possível permanência do Soares ano que vem no Grêmio. Porque o treinador vê o Soares como uma peça fundamental, mas ele tem que estar jogando numa competição que, de fato, faça com que o jogador permaneça num momento desafiador da sua carreira. Libertadores seria esse caso. Jogando na MLS, não tem como. Primeiro, que são menos jogos. Segundo, que o nível lá é baixíssimo. O futebol lá parece que está começando agora. Então, não tem nem comparação. E o Grêmio, então, não está expondo muito detalhe. Diz que só tem que partir do Soares. O tempo todo fala sobre isso. E é por esse motivo que, de tanto que o Grêmio fala que tem que partir do Soares, de fato, o Soares pode ser responsável também pela sua permanência no Grêmio. Pode partir dele. De fato, real. Como eu já falei, o Soares quer muito ainda a seleção uruguaia. E, para isso, vai ter que estar num time que dispute, que brigue, que seja competitivo, que dê a ele um momento desafiador. Então, Soares pode permanecer no Grêmio para jogar a Libertadores e continuar aí na seleção uruguaia, fazer sua última passagem pela seleção no ano de 2024, jogando a Copa América. Essa é a informação. É a informação. Vocês acreditam que Soares possa continuar, permanecer no Grêmio? Comenta aí embaixo. Vou deixar uma enquete também na aba Comunidade para ver o que vocês pensam sobre o assunto. Tamo junto, gurizada. Deixa o teu like, te inscreve no canal. Tamo junto. Valeu. Falou e fui. E aí